Já está definida a primeira coligação que vai disputar a Prefeitura de Caçador em outubro deste ano. Em convenção, na noite desta sexta-feira, dia 29, foi homologado o nome de Assis Pereira, do PSB, e Osmar Barcaro, do PR, como candidatos a prefeito e vice. A coligação conta com o apoio do PDT, último a definir a sua participação, além do PCdoB e PTB. Foi formado uma comissão, com o vereador Minotto, o Ficali, a dona Iria, que é a nossa secretária, e o Gilmar Ramos. O entendimento foi que, nesse momento, seria sim o melhor caminho para o PDT se buscar, seria estar junto com o grupo do Assis, do Barcaro. Isso foi levado para o diretório, agora concordou. Quarta-feira, né, quinta-feira, que vai ser dia 4, que o partido tenha convicção, que vai ser oficializado essa coligação junto com esses demais partidos. A previsão é de que mais de 50 candidatos a vereadores estejam juntos na coligação. Assis fez questão de destacar que a sua candidatura, aí de Barcaro, vem trazer a novidade e o diferente de tudo que Caçador já viveu. Eu vejo que o nosso grupo é um dos mais fortes e dos mais bem preparados para disputar essa eleição. Todos estamos confiantes no trabalho do grupo, das pessoas que estão inseridas conosco. Empolgado, o Barcaro destacou que esta foi a primeira etapa consolidada na eleição. E agora, partir para a campanha. Aplausos Aplausos Obrigado.